A senhora acha que os médicos hoje estão preparados para qualquer coisa? Porque o que a gente vê, tanto em hospital particular como em hospital público, tem médico que hoje não sabe diagnosticar um apendicite, por exemplo. Nós falamos, já comentamos aqui, que há muitas faculdades que não tem corpo docente. Não sabe, nem foi ensinado. Não houve treino, porque se eu pegar um apendicite, você não vai ver na telemedicina, nem vai ver no vídeo. Alguém tem que te ensinar a operar um apendicite. Você tem que ter alguém mais velho. Pode ser o residente, que já está aqui novo, que te ensina. Mas você é um doutor. Você não vai para o primeiro apendicite, você fazer um apendicite sem nunca ter visto, ter feito. E essa é a mais fácil que tem. Imagina as outras. Você não pode fazer uma cirurgia de ensino sem que você não tenha ajudado. Você tem que ter ajudado alguém. Depois você fazer. A transmissão de conhecimento. Claro. É ensinar. Tem que ter alguém ensinar. E se existe uma hierarquia interessante, o sessonista obedece ao que se formou. O que se formou no primeiro ano, obedece ao da frente. Um obedece ao outro, obedece seriamente. Ele falou, está falado. Existe uma hierarquia que deve ser mantida. Você tem que ter ordem, disciplina. O médico tem que ser disciplinado.